Quem passou nesta terça-feira pelo histórico prédio da UFPR na Praça Santos Andrade teve uma surpresa, aliás uma não, várias, é que foi realizada a segunda caravana do Plano Institucional da Cultura da UFPR, promovida pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura em parceria com representantes de cada departamento. Para a abertura, a Tessera Companhia de Dança preparou uma bela apresentação. A gente ainda é muito tímido dentro do nosso cotidiano aqui dentro do prédio, né? Então por isso que a gente quer fazer essas intervenções para ir chamando as pessoas para esse novo olhar. Porque a gente entende que a cultura pode mudar a cabeça das pessoas, pode transformar o conhecimento e por isso a importância de ter cultura dentro da universidade. Na Praça Santos Andrade, os cursos de Direito e Psicologia indicaram coordenadores para participar da organização e seleção de atrações e ações. Os estudantes do curso de Psicologia participaram em peso. A gente buscou fazer da cultura um ato de união entre professores, servidores e estudantes. Buscamos criar um conjunto de pessoas que já praticavam cultura, mas que não viam a universidade, o curso de graduação, esse prédio como um espaço para que essa cultura pudesse ser apresentada. Tem muitas coisas, algumas bem simples, como deixamos um violão aqui para quem quiser chegar e tocar a sua musiquinha. Tem uma feirinha, tem uma exposição de arte chamada Mulheres na Ciência, organizada anteriormente pelo PET de Psicologia. Enfim, oficinas de croquis, desenhos, eu inclusive vou participar dessa aí, para a gente desenhar o nosso prédio histórico, para depois expor oficina de musicalização, muitas outras coisas. Muito legal. A caravana distribui atividades culturais desde as primeiras horas da manhã até a noite. As próximas datas serão no dia 25 de setembro, no Campus do Setor de Educação Profissional Tecnológica, o CEPT, e no dia 8 de outubro, no Campus Agrárias. Mais informações no site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Música 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 Música